Então pessoal, já está aqui num momento descontraído, quase na hora de chegar o pessoal aqui na Fael Cagual. Que rua que é essa aqui? O Antônio Deodato Durce. Eu esqueço, tá? Antônio Deodato Durce, logo que vira o semáforo, já está por aqui, no centro da cidade. Não é fora da cidade não, pertinho, para você estudar, buscar o conhecimento. São vários cursos, tudo bem? Tudo bem, Genésio. Verdade, são vários cursos, são mais de 30 cursos na área da graduação, mais de 89 cursos na área da pós-graduação. É para todos os gostos, todos os bolsos. Caramba, para todos os bolsos mesmo. Isso mesmo, para ter uma ideia, nós estamos com uma promoção de R$ 144,00. Não, isso dá quem não quer, né, Genésio? Hoje em dia está tão fácil ter uma graduação e a Fael está aqui para facilitar. A Fael é tudo de bom. A Fael é tudo de bom, é nos quatro cantos de Rondônia, né? Estava falando com o Alônia, essa parceria que vocês estão fazendo é muito bacana também. Isso mesmo, nós temos uma parceria com a Academia Físicos, nós pretendemos estender os nossos laços, porque nós temos acadêmicos de educação física e sabemos que a faculdade é em AD, mas também tem aula prática e nós pretendemos fechar essa parceria com a Academia do Alônia. Então, ele já está graduado, já está bacana, vai ser parceria, vai ser professor da Fael. Isso mesmo, futuramente será nosso professor. Outra camiseta receita. Aí, já gravamos lá. Então, a gente está fazendo essa chamada, vestibular vai até dia? Até dia 25 do 5. Está em cima do laço aí. Está em cima, mas está em tempo. Acesse a página da Fael, fael.edu.br, ou ligue 3441 7829, ou venha o nosso polo conhecer. Conhecer a casa. Conhecer a casa. Um sorriso mais bonito da cidade. Isso, um sorriso simpático, né? Esse também é a nossa garota propaganda, tá? Aqui, as duas, ela está meio tímida, porque o tio G não tinha aparecido aí. Isso, né? É isso aí. Mude de vida. Agora. Agora, então. Venha você para a Fael também. A Faculdade Fael sabe que a sua vida pode mudar assim, em poucos segundos. Clique aqui e tenha tudo isso para mudar de vida agora. Não perca tempo. Venha para a Faculdade Fael e decole na carreira com o EAD que mais cresce no Brasil. Fael. É tempo de ganhar tempo.